Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, o VX3 é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mega série de Minecraft É filme E bom pessoal, no último episódio a gente descobriu esse Portal Gun aqui né velho Localizado na base do Resende aqui né Eu não vou entrar ainda galera, porque o Resende tá lá velho ainda velho Infelizmente ele está lá ainda Mas bom velho, eu falei pra vocês no último episódio Que eu acho que tipo assim Algumas coisas que a gente tá aqui a gente pode pegar pra gente Já que eles não vão mais utilizar nada né Tipo, já que eles não mexeram vários e vários dias mais em nada aqui Então a gente pode utilizar né Bom, primeiramente eu vou levar aquele negócio do Luizinho mano Do Luizinho eu vou levar Aqui ó, aqui ó, deixa eu entrar por aqui Calma, 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 calma A MF do Luiz eu vou levar A MF eu vou levar Aquilo lá, aquilo lá eu quero Aquilo lá eu quero Eu quero Eu quero, dá pra quebrar, será? Aqui, vamos ver se dá pra quebrar Opa, agora é meu É meu, é meu, é meu, falou Valeu, falou, é meu, é meu, é meu, é meu Ih, caiu Calma Que mais eu posso levar Hum, o que que é isso? Cumulator, extruder Extruder, pulverizer Ah, eu vou levar tudo esse negócio aqui então velho Já que ninguém pegou, eu pego Calma, vamos voltar Calma, vamos ver a base de mais alguém se não tem mais nada que a gente pode pegar né velho Porque se não velho Os caras vão nem mexendo velho Os caras nem mexendo em nada aqui fi Vamos ver aqui na base do Resend O que ele tem de bom? Aqui 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 Beleza, eu nem sei o que que é isso velho Ah, por isso que eu nem sei o que é esse autocrafter velho Eu nem sei o que que é isso Obsidian Nicole Black Ele, hum Ele é um negócio que faz um bloco automático Eu não vou levar esse baú velho Ele vai levar esse baú, esse baú é bonito Beleza Eu acho que não tem muito mais coisas aqui Calma Daqui Que que é isso? Ah, eu vou quebrar esses negócios aqui também velho Hum Uma coisa que era interessante levar galera É isso daqui, ó Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui, ó Aqui, ó Mais ou menos Calma Não, 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 não é isso daqui não Acho que é o negócio do pig ali dentro velho Entendeu? Entendeu, mano Era um negócio Aqui, ó Aqui, ó Um gel generator Será, mano? Sei lá Não sei se ele vai usar essa daqui ou não Porque vai O pig já entrou Mas o recente ele já entrou E nem tá aqui no servidor, entendeu? Então, não sei Não sei, velho Não sei é complicado, hein Muito complicado Ai, ai Nossa, minha garganta tá zoada, hein Galera Pelo amor de Deus Minha garganta tá muito zoada O que que tinha aqui dentro, velho? Vamos passar aqui Deixa eu ver o que tinha aqui dentro Não tinha nada aqui Sério que isso daqui não dava em nenhum lugar, velho? Sério que isso daqui não dava em nenhum lugar? É sério isso? Nossa, eu na guerra Eu tô mal preocupado com esse negócio aqui Wow Que filho da mãe, velho Olha o tanto de diamante que tá aqui, velho Mano do céu Que filha Da mãe Olha, mano Bem aqui, assim Tipo, nossa cara, velho Nossa Nossa, velho Nossa, nossa, nossa Nossa, que cara, velho Nossa, na moral Na moral, na moral Pelo amor de Deus Nem sei de quem é aquilo lá Mas eu sei que eles têm diamante infinito também, velho Ai, ai Complicado, hein Os caras tão bem fortes Ai, ai Bom Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Mano, gente Tipo, eu peguei porque, velho Eles não estão mais aqui, galera O receio está lá do servidor Desde aquela hora, mano Tipo, eu dormi um pouquinho até E ele não saiu do servidor Então, e ele nem entrou aqui Nem veio pra cá Então, quer dizer que ele realmente Trocou de base, velho Então, ele abandonou isso daqui E coisa abandonada A gente pode mexer, entendeu? Porque não é de ninguém Ninguém é o dono mais, entendeu? Então, é isso aí, galerinha Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu vou ser mais três vídeos de canal Então, confiram aí, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é nóis, ok? Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E... Fui! Galera, vale lembrar aí pra vocês Que, por favor Não contem pro resenho De que a gente está fazendo, velho Tipo assim Que eu sei é que ele tem uma base nova Porque senão ele vai querer mudar novamente, mano Eu só... Mano, eu só queria dar uma bizoiadinha lá Só uma bizoiadinha lá, vai Só uma bizoiadinha, vai Só uma bizoiadinha Vou entrar e sai no shift, velho Olha ele Olha ele Olha como ele vem Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai... Tá travando Tá travando Tchau, Pedro Tchau, Pedro Tchau, Pedro Tchau, Pedro Ó, eu não vou apertar as coordenadas Porque eu não quero coisar Eu não quero ver Porque é chato, é chato Só vi, tipo, por forinha Eu já imaginava Eu não apertei F3 Porque eu não quero ver as coordenadas nem nada Tá bom? Então eu espero que vocês curtam Aí, galerinha Mas então É isso aí, pessoal A gente conseguiu ver aí como que é a base dele Ele tirou o portal por causa de mim, velho Que filho da mãe, né, mano? Vou deixar um aqui, velho Só pra mim saber onde que é a base dele, né? Não, não Não sei Não sei Não sei Mas então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa eu tirar um barraco Só pra mim gozar daqui Ah, eu não consigo, né? Por causa do negócio Tá, depois eu vou andando mesmo, vai Então eu espero que vocês tenham curtido Já sabe Deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Deu uma lagadinha ali Porque tava ali, né? Tudo mais E meu cadê tava lotando também Mas então É isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E... Tchau Fui!